Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuá Suébi, estamos aqui mais uma vez na Arena Itaocaia Valley, né? E hoje participando aqui com o professor Romulo e também com o Pablo Astolfo, ele é observador técnico das categorias de base do Grêmio Porto Alegrense. E ele veio aqui para fazer a avaliação que temos aqui 12 equipes aqui, estão jogando e ele está de olho. Não é isso mesmo? É isso aí, primeiramente quero parabenizar aí o Romulo e a organização do evento aí, que oportunizou os meninos da região a vinda da nossa equipe. Dentro dessa parceria que nós temos Grêmio com o professor Romulo, que é um representante do Grêmio aqui no Rio de Janeiro, né? Já apanhou alguns meninos da região e estamos fazendo essa observação de atletas. E está sendo um dia muito importante, com um nível interessante de meninos e principalmente a gente está oportunizando os meninos a estarem aqui, sendo observados por um clube de ponta aí que é o Grêmio, né? E com esse seu olho clínico aqui, está sendo muito difícil? É, a gente vem, avaliar jogadores, ver o nível, comparando com o nível de atletas que nós temos lá nas nossas categorias, para ver se a gente pode levar algum menino daqui da região para estar fazendo uma nova avaliação lá dentro da categoria de base do clube. E daqui também já saíram alguns que já estão participando fora, né? Sim, sim, já tem atletas, inclusive até eu estava com um professor que também tem uma escola conveniada aqui, e diz que tem um menino lá que tem 17 anos e hoje ele compõe a categoria sub-20 do Grêmio. Observador, técnico, que veio de Porto Alegre, todo mundo sabe que o Grêmio é de lá, né? Então ele está aí, hoje a gente teve o dia todo lá em Itaucaia com os mais velhos, né? Que ficaram em avaliação, né? Então eu trouxe ele aqui para apresentar a vocês, né? Ele vai falar um pouquinho e basta, é isso praticamente. Tranquilo? Tá? É o Pablo. Valeu, boa noite. Boa noite. Ó, é um prazer estar aqui conhecendo vocês. É um orgulho de vir aqui e ver tanta camisa do Grêmio. E eu que sou lá de Porto Alegre, que trabalho lá dentro do Grêmio, fico muito contente de ver tanta gente legal, tanta gente bonita vestindo essa camisa, que é bonita também, né? É o sonho de ser jogador de futebol, mas eu realizei o sonho de ser professor de educação física e hoje vesti a camisa do meu clube do coração. E aí Paredes do quarto, que tipo da camisa do ouro e forte, que coisa linda ela bate. A mão mineira é um ataque bom! Transcrição e Legendas Pedro Negri